Morena Bonita Para a gente se amar Fazer besteirinhas A luz do luar Dentro do meu carro A gente beijando e se amando O ouvido no rádio O tal de cristiano Convido o embaçado Nem quem pode espiar A gente se amar E no arrocha Você vai se apaixonar Quando lembrar de mim Você vai querer voltar